Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal da Escola Semeando Música. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu venho trazer aqui o Air Pianist App, tá bom? Que é um aplicativo para piano, tá joia? Isso aqui é muito massa porque ele tem um assistente virtual, né? No caso ele usa inteligência artificial para você executar peças de piano muito difíceis, né? De grandes artistas interpretados por grandes pianistas também, tá ok? Eu quero mostrar para vocês aqui, olha que massa esse aplicativo aqui, tá bom? Vamos lá então, olha só, como que funciona? Se eu der o play, eu vou ouvir a peça, tá vendo? Ok, eu posso pausar, né? Se eu for iniciar no começo, vamos lá Olha, eu posso ir fazendo devagar E a inteligência artificial ali, olha, ela vai me mostrando Aonde eu devo aplicar os dedos, tá vendo? E qual a digitação correta, né? Que é o que já existe aqui nos tutoriais do meu canal, tá ok? Porém, esse aqui é um aplicativo Que vocês podem estar baixando E podem estar executando aqui Esse aplicativo é para Apple E Android também? Então, eu não sei se tem para Android Esse aplicativo aqui, no caso Eu estou usando aqui o celular da Apple Vocês podem estar baixando aí também Eu achei muito interessante essa questão Por quê? Em grandes peças, muitas vezes Não vem o dedilhado correto Para a pessoa executar Entendeu? Então, devido a técnica Que você vai subjugando E tem grandes partículas De grandes pianistas, etc De grandes músicos E é bom você ter O dedilhado correto, tá vendo? Você pode executar Lentamente, pode voltar Fazer de novo E o legal é que o aplicativo Ele ouve se você está tocando certo ou não É muito interessante esse formato também Tá, jóia? É muito bacana E aí, para vocês que querem estar Achando esse aplicativo O nome está aí na tela, tá vendo? Esse nome que está circulando É, Air Pianish Agora eu posso clicar aqui no 3D E vai aparecer o avatar ali, ó Tocando também Olha que massa O interessante é que você também Se você clicar aqui na tela Você acaba não interferindo na peça Tá vendo? Vou passar o dedo Mantenha o performance Ok? Muito massa E... Fique à vontade aí Tá, jóia? Vou ter aqui É muito interessante e muito útil isso aqui para você que já é um pernista avançado Um abraço e até a próxima Amém Esse é o Estudo Revolucionário de Chopin Estudo Revolucionário de Chopin A mosqueta é muito ativa Excelente o espaço do rei, trabalhando a mosqueta Um abraço e até a próxima